Olha aquele balão Olha aquele balão Ele é bem diferente Eu como jurado Show de bola Vé de sete final É o aço Deleira Resolvar a mão Quando meu papel Eu te dou pra começar Vai do som 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 A CIDADE NO BRASIL Yeah! O que é isso? Boa! 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 Boa, balido, galera. Show, show! Day live, day live, beda tessaići. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL